Vamos ver a valentia do Big, está vindo um cachorro pequeno ali para ele. Será que ele vai se engraçar com ele? Bora ver se ele vai ter coragem de fazer alguma gracinha. Lá vai essas cordeiras, né? Lá vai ser sujeira. Ó, ó, óia. O cachorro não deu nem moral para ele. Tila, sossega. Big, você não quis latir, não? Tila, Tila, para a boca. Ele deu um pitbull, meu cara. Tila, para a boca. Big, que nem conversa, né, Big? Vai te ouvir, vai te ouvir. Você vai ver o quê, baixinho? Vai dar uma voltinha. Ele sabe onde que rasque ele é, meu irmão. Sabe. Oi, Isabela, fala oi. 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 Isso aqui eu vou colocar no YouTube. Vou mandar para sua madrinha. Não sei. Hã? Eu ganhei uma bicicleta nova. De que dia? Das crianças? É. Você é criança? Sou. E Arthur, você é criança? Não. Você é o quê? Sou homem. Você é homem? E você ganhou o quê? Dia das crianças, ou criança? É, é muito trabalho. Olha os trabalhos aí. Big, não quis meter a besta com o pitbull, não? Está olhando até agora? Por que você não latiu? Por que não latiu, Big? É? O que é que é, Tila? Não, vamos lá. Bebo!